Olá! Na aula passada estudamos a Organização Política da Monarquia Romana. Analisamos as características e o papel de cada uma das instituições. Respectivamente, o rex ou rei, o senado, a comitia curiata e a comitia centuriata. Na aula de hoje vamos aprender a identificar as principais divisões sociais que existiam em Roma durante a monarquia. As Divisões Sociais Durante a Monarquia Romana Durante a monarquia romana podemos identificar quatro divisões sociais. Os patrícios Os plebeus Os clientes E os escravos Destas quatro divisões sociais, existem duas que merecem maior destaque. Os patrícios e os plebeus Os patrícios Os patrícios Formavam uma divisão social composta por aristocratas, ou nobres. Era uma nobreza de sangue, pois o poder, as riquezas e os direitos, eram privilégios de nascimento. Ou seja, os privilégios dos patrícios eram transmitidos de forma hereditária. Os patrícios eram os maiores proprietários de terra e gado, além de possuírem escravos. Durante a monarquia, somente os patrícios possuíam a cidadania em sua plenitude. Apesar de ser a minoria da população, os patrícios exerciam o monopólio do poder. Pois, só os patrícios podiam ocupar as altas posições na política, na religião, no exército e também na justiça. Sob a proteção dos patrícios figurou um outro grupo social. Os clientes Os clientes, formavam uma divisão social composta por pessoas livres. Pobres que em geral, trabalhavam para os patrícios em troca de apoio econômico e proteção. Mas, em contrapartida, os clientes formavam a base de apoio, para que os patrícios pudessem exercer o domínio político e militar sobre o restante da população romana. Entre os clientes, podia-se encontrar Filhos que os patrícios tiveram fora do casamento. Escravos que foram libertados por seus senhores, entre outros. Pois, essa divisão social era composta por pessoas de diferentes origens, que tinham em comum a liberdade, a pobreza, e o fato de estar interligado ao grupo patrício, em uma relação de dependência e subserviência. Os plebeus Os plebeus, formavam a divisão social mais numerosa em Roma. Era composta por, comerciantes, artesãos, e pequenos produtores agrícolas. Apesar de serem livres e de constituírem o maior contingente populacional de Roma. Os plebeus durante o período monárquico, não exerciam a cidadania, pois não tinham o direito a exercer funções públicas, nem a participar da vida política. Era o grupo que fazia antagonismo ao grupo dos patrícios, gerando um clima de tensão social em Roma, que só seria superado por completo depois de alguns séculos. Os escravos Desde o princípio, havia escravidão na sociedade romana. Porém, durante o período da monarquia, o número de escravos era bastante reduzido. Inicialmente, faziam parte deste grupo, as pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas. A escravidão por dívidas era o tipo mais comum de escravidão em Roma. Porém, com o envolvimento romano em conflitos, os prisioneiros de guerra passaram a ser escravizados também. O escravo na sociedade romana era considerado uma propriedade do senhor, que tinha o poder de castigá-lo, ou de libertá-lo. Também podia ser considerada uma mercadoria, pois podia ser alugado ou vendido. As tarefas desempenhadas pelos escravos podiam variar bastante. Podiam ser aproveitados para o trabalho no campo, para o serviço doméstico, para a confecção de objetos artesanais ou até mesmo como professor. Para concluir vamos falar rapidamente da rivalidade entre patrícios e plebeus durante a monarquia. A principal fonte de conflito estava no fato de os plebeus serem obrigados a pagar impostos, sem ter direito aos mesmos privilégios, que só os patrícios desfrutavam. A questão dos plebeus é a luta por igualdade, enquanto a questão dos patrícios é a manutenção de seus privilégios através da preservação da desigualdade. A tensão perdurou por séculos, e só foi desaparecendo de maneira lenta e gradual. Mas isto é um assunto para estudarmos depois, de maneira mais detalhada. Agora para facilitar seus estudos. Vou deixar para você um pequeno resumo com as legendas usadas no vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto